Fala pessoal, Pipitor na área trazendo mais um review aqui pra vocês da linha Marvel Legends Series e hoje a gente vai dar uma olhada na figura do Homem de Ferro com a sua armadura stealth, né? Que é uma armadura bem clássica, assim, ela me traz bastante nostalgia porque eu tinha uma figura do Homem de Ferro com essa armadura quando eu era criança, lá da antiga linha dos Pre-Legends da Toy Biz. E quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho colecionado essas armaduras clássicas do Homem de Ferro lançadas na linha dos Marvel Legends que é o caso aqui dessa armadura azul escura do Tony Stark. Então a gente tem aqui uma embalagem padrão dos Legends, a gente já vê a figura e os acessórios ali dentro. Tem aqui a logo do Iron Man, Stealth Iron Man. Na parte de cima tem aqui um símbolo ali do Homem de Ferro, ó. E nas laterais a gente já tá acostumado, sempre nas embalagens dos Legends, tem uma ilustração muito bacana do personagem. Essa mesma ilustração se repete aqui pra parte de trás, né? Olha como é que é bem feito. Eu gosto muito dessa armadura, né? E essa ilustração tá representando bem ela. E tem também aqui uma descrição que vem falando. A armadura Mark XV codinome Sorrateiro, em inglês é Sneak, da Tony Stark um sistema de camuflagem integrado, propulsores de amortecimento e revestimento retroreflexivo para realizar ataques furtivos aniquiladores contra seus adversários. Ataque furtivo em inglês se chama Stealth Attack, né? Daí que vem o nome da armadura. Essa figura faz parte da Wave aqui que monta a Ursa Major, que é esse ursão gigante. E ela é composta aqui pelo Homem de Ferro Modular, o Valt Guardsman, o Stealth, a Darkstar, Ironheart, o Homem de Ferro Holograma e o Ultron Clássico. O Modular e o Ultron Clássico já estão aqui aguardando pra fazer o review. E eu tenho bastante interesse em completar esse ursão, cara. A figura parece ser muito maneira. Eu vou acabar tendo que pegar alguma dessas outras figuras que eu não tenho tanto interesse. Ou catar as peças buff à venda por aí. Beleza? É isso. Vamos agora abrir e ver o que essa figura traz pra gente. Tchau, tchau. E aí, pessoal? Aqui tá então o Homem de Ferro com sua armadura Stealth fora da embalagem. Antes de dar uma olhada na figura, eu acho legal a gente mostrar algo que eu tenho achado muito interessante na linha dos Legends. É que várias das figuras têm vindo com o fundo da embalagem, com um desenho, uma ilustração diferente. Algo que você pode usar no fundo aí do teu expositor ou pra fazer fotos. No caso aqui do Stealth vem esse desenho do Homem de Ferro, né? A gente vê aqui uma armadura dele específica com esse esquema gráfico e um fundo amarelo. Enfim, dando uma olhada agora aqui na figura do Stealth. Na verdade, se fala Stealth, né? A gente tem que botar aquela ponta da língua entre os dentes. Mas aqui é BR, né, cara? A gente vai falar Stealth com F. É muito mais fácil pra gente. Enfim, essa aqui é uma armadura muito clássica do Homem de Ferro. Algo que me lembra muito a minha infância porque eu tive a figura do Toy Beast pré-Legend. Vou até botar a imagem aqui do lado pra vocês verem a figura que eu tive. Brinquei muito com essa figura, cara. Então foi muito bacana pra mim quando eu vi anunciar essa versão mais atualizada e moderna do Stealth, né? Porque me lembrou diretamente a minha infância. Essa aqui é uma figura que usa mais uma vez o molde do Homem de Ferro 80 anos, né? Já é a quarta reutilização direta desse molde do 80 anos com a cor diferente. Então a gente teve inicialmente o 80 anos, que inaugurou esse molde. Muito show de bola, diga-se de passagem. Veio depois o 2020, mesmo molde também. E por fim a gente teve o holográfico, né? Ficou conhecido como Homem de Ferro AI, Inteligência Artificial, que também utiliza esse molde. Ou seja, já são quatro homens de ferro com esse mesmo molde. Eu acho muito maneiro. Cada um tem uma pintura diferente e representa aí uma determinada armadura. Vamos agora dar uma olhada mais de perto nos detalhes aqui da armadura Stealth do Homem de Ferro. Olhando mais de perto aqui então os detalhes da figura. Eu vou tentar mexer mais devagar com a figura. Teve um camarada que comentou aí no último vídeo que estava muito rápido os movimentos. Enfim, então a gente tem aqui o Homem de Ferro com essa pintura azul escuro. São dois tons de azul aqui, né? A gente tem o corpo, as luvas, bota e a parte de trás do capacete num tom de azul mais escuro. Tá vendo? Já os braços, as pernas e a parte da frente da máscara são num azul mais claro. É muito sutil a diferença. É perceptível mais em mãos, né? Eu gostei muito desse tom de azul. Ele chama muito a atenção. Ele é brilhante, né? Tanto do corpo mais escurão quanto do braço das pernas. Ele tem uma pegada brilhante. A luz bate e reflete. Fica uma coisa muito bonita de se ver. E esse molde também, que a gente já está acostumado com o molde de 80 anos, é um molde muito bem feito, né? Representa muito o visual clássico do Homem de Ferro. Esses detalhes todos de escultura nessas bolinhas aqui na parte de cima. O reator vermelho, os olhos aqui, o fundo ali dos olhos é da boca, é vermelho também. O que eu acho que dá uma boa contrastada aqui com esse azulzão. Achei isso bem legal. Não sei se dá pra ver os olhos aí, mas o fundo é vermelho também. Já aqui, dando uma olhada no capacete, olha como é que ele é bem feito. O corpo da armadura é muito bem feito. Tem esses discos aqui na cintura, né? Que é bem da armadura clássica do Homem de Ferro. As luvas, a parte da cintura e as botas tem essas listas que são esculpidas. Ele veio aqui com as duas mãos na posição de punho fechado. Já dando uma olhada aqui nas pernas e essas botas da armadura clássica, olha como é que são bem feitas. Dois furinhos aqui na parte de baixo. Mais uma última olhada aqui na parte de trás. Então pra mim a parte de escultura é incrível porque eu gosto muito desse molde do 80 anos. E a parte de pintura tá muito show de bola. Porque esse azul escuro brilhante, ele ficou muito bonito. Realmente é uma figura muito diferenciada. Já dando uma olhada aqui na parte de articulação do Homem de Ferro. Na cabeça aqui a gente tem apenas um ponto de articulação, que é uma ball joint, né? A gente consegue rotacionar aqui, ó, pra um lado e pro outro. Tem uma inclinação de leve aqui da cabeça, pra um lado e pro outro. Pra cima ele olha isso aqui, ó. Acho até que bastante, né? E pra baixo ele vai completamente. Já os braços a gente consegue rotacionar aqui completamente. Tem como elevar aqui um pouco mais ali do que 90 graus em relação ao corpo. Tem aqui uma rotação na altura do bíceps, uma articulação dupla no cotovelo, que dobra ali mais do que 90 graus. Tem aqui também rotação na altura do pulso, com uma inclinação pra baixo e pra cima na horizontal. A parte central aqui da figura a gente vai ter uma rotação bem aqui na altura da cintura. E ele vai pra trás isso aqui. E pra frente ele dobra isso aqui. Pra trás o movimento é bom, né? Muita mais pra personagem que voa junto com o movimento da cabeça. A gente consegue deixar ele numa pose de voo bem natural, né? Nessa figura aqui isso é possível. Já as pernas a gente consegue abrir isso aqui. Obertura razoável, né? Pra frente ele vai isso aqui, mais ou menos 90 graus. Pra trás muito pouco, quase nada. Vai ter uma rotação na altura da coxa. A minha tá muito dura aqui, mas tem. No joelho tem uma articulação dupla, ó. Dobra isso aqui. Vai ter também rotação na altura aqui da canela, da bota, né? E os pés a gente consegue inclinar completamente pra baixo. Vai pra cima alguma coisa também. E tem inclinação excelente aqui de tornozelo. Padrão rasbro de tornozelo. Realmente muito boa essa articulação. Olhando aqui agora a parte de acessórios, ele vem aqui com um par de mãos extras. Já é algo meio padrão nesses homens de ferro. É uma mão aqui aberta, espalmada. Ela já tá pré-poseada, inclinada pra cima, né? Então você não consegue botar ela pra baixo. Você consegue apenas rotacionar. Que é pra colocar ele ou em pose de voo, né? Saindo ali em voo com a mão pra trás. Ou atirando aí o seu repulsor, né? E pra simular o disparo do repulsor, vem esse famoso efeito que a gente já viu em todos os outros homens de ferro de disparo, né? Por exemplo, no 80 anos era esse amarelo. No holográfico era esse azul aqui transparente. E no stealth veio um disparo vermelho. É o mesmo efeito, só que num plástico vermelho meio que transparente, né? Esse efeito você consegue encaixar aqui na mão da figura pra simular o disparo do repulsor. Também é possível encaixar ele aqui debaixo da bota pra você simular o propulsor da bota, né? E caso você queira, você pode tirar esse negocinho aqui em volta e fica só com a parte mais longa do efeito, né? E aí você vai ter um outro tipo de efeito. Ou seja, é como se fossem dois efeitos em um. E são dois efeitos desses, né? Pra você colocar debaixo dos dois pés ou disparando pelas duas mãos. E um outro acessório que vem com essa figura é essa head extra aqui do Tony Stark, né? Sem o capacete, com seu visual clássico, né? Ele tem esse bigodinho ali, bem classicão mesmo. Você vê a escultura do rosto, né? Tem o queixo marcado, os olhos são azuis. É muito bem feita essa head. O cabelo tem uma escultura muito legal também. E ela é muito parecida com a head que veio no 80 anos, mas eu acho que não é a mesma, cara. Tá aqui o 80 anos, ó. Pra vocês compararem aí e chegarem à conclusão de vocês. O tom de pele é diferente. Essa head do Stealth, ele é mais claro. E eu acho que tem algumas leves mudanças na escultura, cara. O próprio formato do rosto, do bigode, me parece ser um pouco diferente. Olha só. A pintura do 80 anos eu achei melhor, tá? Eu acho até que o formato da cabeça é melhor também. Essa cabeça do Stealth parece ser um pouco mais fina. Pode ser impressão minha, mas vocês podem dar uma comparada aí no vídeo e chegar à conclusão de vocês. Mas eu não acho que é exatamente a mesma cabeça do 80 anos, não. Mas muito legal eles terem incluído isso, né? Pra quem não conseguiu pegar aqui a head no 80 anos, tem essa possibilidade agora no Stealth. Deixa eu dar uma olhada aqui na altura desse Homem de Ferro. Ele vai ter aqui, ó, aproximadamente ali 6,5 polegadas. Mais ou menos ali 16 centímetros de altura, né? Vamos comparar agora com outras figuras. Iniciando aqui então as comparações de altura, resolvi trazer outras figuras que utilizam o mesmo corpo aí do Stealth. Então a gente tem aqui do lado de cá o 80 anos e do lado de cá o Homem de Ferro e o Inteligência Artificial. São todos na mesma altura, né? Mas é legal ver a diferença de pintura e como que isso afeta o resultado final da figura. Cada um com a sua personalidade e com a sua cor. Comparando agora com umas duas armaduras clássicas aí do universo do Homem de Ferro, né? Da linha Marvel Legends. Aqui a gente tem na verdade um outro personagem, que é o War Machine, ou Máquina de Combate. E do lado de cá a gente tem a armadura Silver Centurion, ou Centurion de Prata. E o Stealth aqui é da mesma altura do que o Silver Centurion, né? Um pouquinho mais baixo do que o War Machine. Comparando agora com dois Vingadores clássicos aí, ambos Marvel Legends 80 anos, a gente tem o Capitão América e o Thor. E eu acho essa armadura do Homem de Ferro num tamanho muito bom perto dessas outras duas figuras. Comparando agora com figuras da Hasbro de outras linhas e universos, a gente tem o Ranger Vermelho da linha Power Rangers Lightning Collection e o Duke da linha G.I. Joe Classified Series. Os Legends, eles são reconhecidamente mais altos do que as figuras dessas outras duas linhas. E pra fechar aqui as comparações de altura, não poderiam faltar o Ken Masters da linha SH Figuarts e o Pili da Jesterers. É, pessoal, já vamos chegando aqui à conclusão desse vídeo review do Homem de Ferro Stealth Armor da linha Marvel Legends. Cara, falar que eu curti é chover no molhado, né? Eu tô curtindo demais essa coleção das armaduras do Homem de Ferro. Olha que coisa bonita, né? Ver todos eles aqui atrás, ó. E se continuar assim, cara, se eles continuarem seguindo o que eu acho que eles estão seguindo, que é a coleção clássica lá da Toy Biz e do desenho animado também, ainda faltam várias armaduras, tipo a armadura ártica, a armadura subterrânea, a armadura submarina, a armadura espacial, tem várias armaduras que ainda podem aparecer e que eu torço pra que apareçam nessa coleção, porque é algo que me traz muita nostalgia e eu tô curtindo bastante. Eu sei que não é algo que várias pessoas curtem também, né? Mas enfim, se você é fã do personagem, se você tá fazendo essa coleção, vale muito a pena você pegar. Tá muito bonito, esse molde é muito show de bola e fica bonito em qualquer cor que eles botem, cara. Eles vão continuar lançando, eu vou continuar pegando, porque fica muito legal. Olha como é que esse azul chama atenção e brilha, né? Se destaca muito na coleção. Realmente eu gostei muito, recomendo muito essa figura. Eu peguei aqui no Brasil, se você der uma pesquisada aí, você acha ele. Acredito que é valores ainda razoáveis, né? E vale bastante a pena, beleza? Eu acho que é isso, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, que você tenha conseguido ver todos os detalhes dessa figura do Homem de Ferro. Se você curtiu, faz um favor a mim, deixa o seu like aí, o seu comentário dizendo o que você achou dessa figura e desse vídeo. Se inscreve no canal também se você não for inscrito. E é isso, galera. Eu vou deixar você aí com umas fotos que eu fiz aqui do Homem de Ferro. Até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho